O BNR realizou mais um leilão de divisas, tendo oferecido cerca de 30 milhões de dólares. Deste valor, apenas foram absorvidos cerca de 21,9 milhões de dólares. A sessão contou com a participação de 12 instituições bancárias. A Bolsa de Dívida de Valores Mobiliários de Angola registrou na sexta-feira um montante negociado de 2,9 mil milhões de quanzas. Deste valor, cerca de 1,7 mil milhões de quanzas advieram do negócio de obrigações indexadas à taxa de câmbio, enquanto que os restantes 646 milhões de quanzas resultaram de obrigações do Tesouro não reajustáveis. Segundo os dados publicados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, no mês de novembro o Índice de Preços no Consumidor Nacional registrou uma variação anual de 16,32%, superior aos 16,08% verificados no mês de outubro. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação situando-se nos 463,433 para o dólar e nos 518,071 para o euro. Os preços do petróleo tocaram em máximos de setembro deste ano, com a confirmação do acordo comercial entre os Estados Unidos da América e a China. O barril do Brent rompeu a barreira dos 65 dólares e terminou nos 65,22 dólares por barril. De acordo com o Gabinete Estatístico Europeu, em outubro, a produção industrial recuou 2,2% na zona euro e 1,7% na União Europeia, comparativamente ao mesmo período do ano de 2018. As principais quedas foram registradas na Alemanha, menos 6,3%, Estónia, Roménia e Eslováquia, menos 3,9%. O mercado bolsista encerrou a sessão de sexta-feira com novos máximos históricos, impulsionado pelo acordo comercial parcial entre os Estados Unidos da América e a China. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto